Olá pessoal, primeira questão então referente ao domínio climático subtropical e diz o seguinte Esse tipo climático é controlado pela atuação da massa tropical atlântica e sofre bastante influência da massa polar atlântica no inverno Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e estações do ano bem definidas, com verões quentes e invernos rigorosos Há tendência de formação de geadas e de precipitação de neve nas áreas serranas O texto refere-se ao tipo climático brasileiro, então quando a gente está falando de estações bem definidas ao longo do ano A gente está falando do clima subtropical, resposta aí, letra D Quais as características principais do clima subtropical? Estações bem definidas e temperaturas moderadas, está aí já a resposta na letra A Verões e invernos quentes? Não, o inverno não é quente Baixa umidade e precipitação constante? Não, a umidade é moderada Precipitação também Vegetação pouco diversificada? Não, né? Variações extremas de temperatura ao longo do ano? Também não dá As variações são mais altas do que outras regiões, mas também não dá para dizer que são variações extremas, tá? Letra A, a resposta Qual é a característica marcante do verão no clima subtropical? Temperaturas elevadas e chuvas frequentes? Está aí a resposta, né? A gente tem temperaturas que são mais elevadas do que em relação ao inverno E também tem chuvas mais frequentes no verão do que no inverno Baixa umidade e clima seco? Não Pelo contrário, né? A gente acaba tendo aí mais chuvas Variação da temperatura moderada? Não Aqui no verão a gente acaba tendo temperaturas elevadas que podem até chegar a 30 graus conforme a gente viu Maior incidência de neve no verão? Não, né? Presença de ventos fortes também não Resposta aí na letra A Quais os tipos de vegetação predominantes no clima tropical? Tundra e taiga? Florestas tropicais e savanas? Pradarias e estepes? Está aí a resposta, né? Na letra C Conforme a gente viu aí nas aulas Desertos e xerofilas, manguezais e plantas? Não, né? Resposta aqui Próxima Como é a distribuição das chuvas no clima tropical? Chuvas frequentes ao longo do ano Com maior incidência no verão Sim, foi o que a gente viu, né? As chuvas elas são Acontecem de forma regular ao longo do ano Elas são distribuídas ao longo do ano Mas no inverno a gente tem menos chuvas do que no verão No verão elas são mais frequentes Chuvas concentradas apenas no inverno? Não Apenas no verão? Concentradas apenas no verão? Também não dá pra dizer isso, né? Porque a gente ainda assim tem chuvas ao longo do ano Escassas durante todo o ano e não há correntes chuvas? Não Então pessoal, essa daqui era a última questão E a gente termina assim então mais uma aula Voltando aí na próxima, um abraço e até mais É isso? É isso?